E atenção agora, Camila Rodrigues chegando aqui no Balanço Geral, tá chegando aí a Black Friday. E atenção, redobrada para não cair em golpes. Ah, Luares, mas tá muito cedo pra falar em Black Friday? Não, tá não. Tem nada cedo. Quem pretende comprar alguma coisa, é bom já ir pesquisando, tirando foto dos preços hoje, para não pagar a metade do dobro, né Camila? Exatamente. Inclusive, é uma dica que eu sempre falo aqui, que quando você tá interessado ali, tem um produto do seu desejo, pra você ir olhando ele, né, já antecipadamente, pra na hora dessa data, né, pra no momento aí dessa data, você saber se tá metade aí, né, do dobro, enfim, se aquele produto tá mais caro ou mais baixo, pra você não cair nesse tipo de golpe. E aí, falando mais especificamente de crime, Luares, hoje a Polícia Civil divulgou uma cartilha pra orientar esses consumidores. A Black Friday mesmo, dia, na sexta-feira do dia 24 de novembro. Mas todo esse mês a gente já consegue ver várias propagandas de estabelecimentos físicos e também virtuais. E é a hora, então, que esse consumidor precisa ficar atento, pra não entrar num site falso e fazer ali uma transação, não receber o produto e perder o dinheiro, e também pra não cair em golpe por aplicativos de mensagem. A delegada Marcela Orsay, que é titular aqui da delegacia que investiga crimes cibernéticos, vai falar um pouquinho pra gente sobre essas orientações que a Polícia Civil está passando pro consumidor a partir de já. O que esse consumidor tem que ficar atento? Doutora, muito obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares. Então, a Polícia Civil, ela já fez, já confeccionou essa apostila, bem simples, pra que a gente consiga atender toda a camada da população, com dicas básicas, dicas curtas, e que vão facilitar pra que esses consumidores não caiam em golpes. Primeira dica, sempre conferir o domínio do site, a URL. Vamos nos acostumar com esses nomes, né? Aquilo que você digita lá em cima do site. Evite clicar em links que venham aí nos patrocinados de redes sociais. Digitem lá em cima. Quer entrar num site que venda produto? Já digite você mesmo o nome do site que você deseja. Isso já evita muito golpe, porque esses links normalmente te mandam pra sites falsos, que às vezes tem um nome muito parecido, muda um ponto, muda uma letra. No final, ao invés de ser .com, por exemplo, coloca um .net. Então, são coisas que passam despercebidas do consumidor. E ali, na hora da finalização, duas hipóteses. Ou você coloca o seu cartão de crédito e tem os seus dados capturados pelos fraudadores, ou então você vai realizar um PIX ou uma transação bancária e não receberá o produto. E é muito interessante, Aloura, a gente perceber que muitos desses sites, eles copiam a layout, que é toda aquela parte ali do início, quando você entra. Então, fica muito igual, fica praticamente igual. Então, é a atenção redobrada na hora de colocar o nome desse site, o verdadeiro. Isso, a atenção total, a interface é praticamente idêntica. Muitas vezes repetem os preços também, porque a gente sempre fala o básico, né? É desconfiado o valor muito abaixo. Nenhum comerciante vai perder dinheiro na Black Friday. E agora a gente já fala assim, a Polícia Civil já soltou essas normas, já no início de novembro, porque a gente já... No Brasil, a gente vê já se estender pra Black November, né? A gente já começou a receber os esquentas, os pré-Black Friday aí, já nessa semana. Então, nós já vemos aí, já temos casos aí de sites falsos que estão anunciando produtos que não chegarão ao destino final. Agora, outro também é por aplicativo de mensagem. Às vezes a pessoa consegue ali pelas redes sociais, vê uma rede social, olha o produto e faz o pagamento ali direto no PIX. Quais são as recomendações pra esse tipo de transação? Não tem um site, às vezes aquela loja ali funciona só por aplicativo de mensagem. Quais são as recomendações pra ela ter a garantia de que ela vai receber aquele produto? Sim, a gente não pode dizer que todas as lojas têm que ter site. Muitas delas trabalham ali, são pequenos comércios que trabalham mais com as redes sociais. A gente sempre orienta as pessoas a procurarem, nos buscadores mesmo, os sites que fazem análise de lojas. Então, digita o nome da loja que você está procurando, vê como é a reputação dela na internet, veja outros comentários. E não acredite, pelo fato de ela não ter reputação negativa, mas também não ter positiva, que ela é uma loja confiável, porque muitas vezes é um golpista novo no mercado que não tem nem qualificação negativa nem positiva. Então, procure sempre lojas bem qualificadas nesses sites aí. Louras, a gente vê também muitos sites assim, ó, patrocinados. Às vezes a gente coloca lá no Google, né, e algum outro buscador, o nome de uma loja. Aí vem lá alguns anúncios escrito patrocinado. Esse dizer aí patrocinado não é garantia, né, doutora, de que aquilo ali tem credibilidade. Sim, não tem, porque qualquer pessoa consegue patrocinar, bastando ter uma conta aí nesses buscadores, para registrar ali um anúncio como patrocinado. E, sim, os golpistas se valem desse patrocinado para fazer o up que a gente fala do site. Colocar quando você busca, por exemplo, você coloca um produto geladeira, marca tal. Você coloca lá o primeiro site que vai aparecer, é um site falso, justamente para fazer o consumidor acreditar que aquele site ali é mais confiável. Isso tanto nos buscadores quanto nas redes sociais. Agora, delegada, isso para a gente se antever ao crime. Mas, vamos supor, já caí no golpe, identifiquei que é o golpe. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Bom, o primeiro passo, percebeu que caiu no golpe, imediatamente entra em contato com o seu banco. E se foi caso ali de transferência bancária, qualquer tipo, né, seja PIX ou transferência mesmo, entre em contato com o banco destinatário, para você comunicar também que o seu dinheiro foi transferido para uma conta fraudulenta. Anote o protocolo de atendimento, porque muitas vezes esses bancos têm exigido o boletim de ocorrência. Fato que, às vezes, atrasa o trâmite legal do banco. Então, mesmo que eles exijam o boletim de ocorrência, pegue o protocolo desse primeiro atendimento, que ele pode ser útil em uma posterior a ação. E também procure a delegacia mais próxima de sua residência ou registre online na delegacia virtual da Polícia Civil. Agora, uma dica que vale sempre é desconfiar de preço muito baixo, né? Sim, desconfiar de preço muito baixo. A gente sabe que a Black Friday está aí, que promoções boas virão. A gente sabe que é o momento que os comerciantes vão aproveitar aí para fazer queima de estoque, a gente sabe, mas também desconfio que ninguém vai perder dinheiro para passar produtos para o consumidor. Muito obrigada pela sua participação. Vale essas suas recomendações. As dicas preciosas, né, Aloares, para justamente esse mês aí que os consumidores aproveitam para comprar mais. Volto com você. Pois é, eu tenho um... O que eu faço, viu, Camila? Vou acompanhando. Ah, eu preciso trocar uma geladeira. Já vai pensando no que você precisa trocar. Preciso trocar o fogão, a geladeira, o armário, alguma coisa? Já vai pesquisando e printando aqui. Hoje está por tanto. Beleza. Amanhã está por tanto. Quando chegar o dia que anunciar a Black Friday, alguma coisa, você fala, peraí, mas estava mais barato lá atrás? Como assim? Aí você já começa a desconfiar. Então, cuidado. No caso dos golpes, eles tentam força. Olha, tem que andar rápido. O primeiro que fizer a entrada, eles tentam ganhar na pressão. Faz pressão para a gente fechar o negócio rápido. E é aí que mora o perigo mesmo. Obrigado, Camila. Parabéns, delegada. Obrigado aí pela atenção. Então, vamos lá.